Jones saiu correndo atrás da bola, mas primeiro chegou o Carlinhos, passou errado, hein? Deu de graça com o Douglas. Olha o Goiás chegando com o perigo. Jones lançado pela ponta direita nas costas do Carlinhos, cruzamento pro Rafael Moura, toca de cabeça! GOOOOOOOL! É do Goiás! Rafael Moura com a número 9! No lançamento maravilhoso pro Jones, pela ponta direita, nas costas do Carlinhos. Ele fez o cruzamento na medida pro Rafael Moura. Se antecipou a defesa e tocou no ângulo direito do goleiro Ricardo Berna. Sai na frente o Goiás aqui no Engenhão, aos 19 minutos. Vem lançamento lá na ponta direita, bola sobra com o Mariano, se livrou bem da marcação, tocou na frente pro Rodriguinho. Vai bater pro gol, pênalti! É, pênalti que favorece o Fluminense! Em cima do Rodriguinho, aos 37 do segundo tempo. E olha, o Simão não teve nenhuma dúvida em marcar, hein? Foi na hora, foi empurrado. Vamos ver o lance. Olha lá, foi empurrado. Nenhuma dúvida. É, ele chegaria na bola, chegou junto com ele empurrando com os dois braços ali o Hernando. E o Rodriguinho, na hora que sentiu o empurrão, é, foi pênalti sim, né? Vários ângulos aí pra gente tirar a dúvida. Olha a reação do torcedor do Fluminense na hora. Vai o Conca, hein? Vai ele pra cobrança. Vibração do Rodriguinho na hora que ele sofreu o pênalti. Belas imagens do jogo pra você nesse segundo tempo dramático pro Fluminense. E olha, saindo o gol de empate agora, o jogo vai pegar fogo no final, hein? Você viu a fisionomia tensa do Conca. Tá ali apreensivo, tá ali concentrado. O argentino vai o Conca pra cobrança, o Fluminense pode empatar. A Conca bateu, gol! É do Fluminense! Conca! Conca com a número 11. Empata o jogo, 38 do segundo tempo. Bateu forte, bateu no meio do gol, hein? Agora passou por baixo do Arley, quase pegou o goleiro do Goiás. Mas o Fluminense empata aqui no Engenhão!